Jesus E há de fim A terra, o céu e o mar Criastes com Tua voz Nasceu a luz Brilou Teus Criador Presente está Olhe o Teu agir Teu amor A me cobrir Sinto a Tua presença Até no meu Aspirar Espirar Espirar Hoje Hoje É É É É É É É É Minha fé Além do subnatural Que me leva a ver Minha fé Minha fé Minha fé Minha fé Minha fé Chega Além do subnatural Que me leva Me leva A crer, Senhor A crer, Senhor Tu és Tu és real Tu és real Tu és real Eu posso sentir Eu posso sentir Não depende do meu agir Não depende se eu vejo ou não Mas do es real No domingo Tu és real É É É É É É É Tu és real, Senhor Sobre a nossa nação Tu és real Sobre as nossas vidas Sobre as nossas lutas Sobre as nossas conquistas Tu és real, 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 real Aguenta declarar que Deus é real na vida dele Na vida dessa nação Deus é real Deus é real Senhor Jesus Ele será Ele será Ele será Ele será Se a tua voz Ele será em esta Ele será em esta Estará Que agirá Ele será Ele vai lutar Vai pelejar Vai te dar vitória Ele é rei Ele é Deus Ele é Pai Soberano Deus tremendo Poderoso Ele unir Eu te adai Se manifestará Se manifestará Se manifestará Se manifestará E agirá Ele será 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 Ele vai Ele vai Vai velejar, vai conquistar Vai ganhar, vai livrar Vai curar, vai se mudar Transformar, curar Le-ra-ra-ra-bocha, canta Le-ra-ra-ra-ba-cha Le-bo-cha, le-ka-ra-ba-cha Le-bo-bo-bo-cha Le-ka-ra-ra-ba-cha Le-bo-cha, le-ka-ra-ba-cha Le-bo-cha, le-ka-ta-ra-ba-cha Le-bo-cha, le-ka-ta-ra-ba-cha Le-bo-cha, le-ka-ta-ra-ba-cha Le-bo-cha, le-ka-ta-ra-ba-cha Le-bo-cha, le-ka-ta-ra-ba-cha Le-bo-cha, le-ka-ta-ra-ba-cha Le-bo-cha, le-ra-ra-ra-ba-cha Le-ka-ta-ra-ba-cha Le-bo-cha, le-ka-ta-ra-cha Le-bo-cha, le-ka-ta-ra-cha O Senhor não depende, não depende das circunstâncias para agir Nunca dependeu das circunstâncias para agir É pelo nome dEle, tudo é por Ele, tudo é por Ele Tudo é para Ele, a honra é para Ele, a glória é para Ele Ele não depende das circunstâncias para agir Ele não depende das circunstâncias para agir Ele crê, Ele é poderoso, crê apenas Crê apenas que Ele pode fazer tudo e muito mais Declara ao Teu amado Yahweh Declara Rafa, aquele que cura, que sonda Que conhece as minhas intenções Aquele que peleja as minhas lutas, conquista as minhas vitórias Ah, se manifestará Mais uma vez Yah, Yahweh, soberano adonai Rafa, Elohim Shaddai, 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 Shaddai Amado, soberano, exalta o Deus real Música 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 Nunca está a celebrar mais alto.